Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Momentos com Joana no ar Agradecidos a Jesus Pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez Rogando paz e luz para o lar, para a mente e coração de cada ouvinte Agradecidos por estarem abrindo as portas da tua casa Mas também do teu íntimo com a mensagem que nós apresentamos E somos socorridos juntos Estamos com o Eduardo Araújo Olá amigos ouvintes e internautas Um grande abraço, muita paz a todos E a Mauri Santos Neto A Mauri Santos Neto Muita paz a todos Nós vamos continuar com o homem integral No capítulo 4 ainda No último item Onde nós estamos estudando O primeiro lugar e o homem indispensável A Joana está aqui nos colocando pelo avesso Nos mostrando a necessidade De equilíbrio Nas nossas escolhas E nos fazendo refletir a nossa responsabilidade Perante o outro Já lemos aí até o sétimo parágrafo Até o sexto parágrafo Hoje vamos dar início ao sétimo parágrafo Desse último tópico O primeiro lugar e o homem dispensável E conversávamos na semana passada Nesse sexto parágrafo Quando Joana chama a atenção Da questão das pessoas que vivem para o trabalho E acabam de alguma forma Negligenciando A questão do lar Da família Do próprio repouso Da necessidade de descanso E não deu tempo De nós conversarmos Mais detalhadamente Sobre Esse ponto Das pessoas que tem O trabalho Como a única Meta da sua existência A busca pelo crescimento profissional Pelo êxito De conquistar posições Mais altas De conseguir melhor recursos financeiros E eu me recordo De um grande amigo Jovem Eu tenho 44 anos Ele deve ter aí uns 30 e alguma coisa É um médico Um jovem médico Ele Para mim foi um grande exemplo Do que nós conversamos aqui Em relação a questão de trabalho Família Lar Descanso Mantenho contato com ele Frequente ainda Esse companheiro Herdou Uma clínica De seu pai Uma clínica conceituada Na área de oftalmologia Só que ele herdou Como ele mesmo diz Da pior forma possível Ele e o irmão Ambos oftalmologistas O pai Um grande oftalmologista Mas o pai Com a transição Da questão Das consultas Particulares Para os planos de saúde O pai Não se adaptou bem E acabou Que a clínica Veio a praticamente Quebrar Então eles herdaram Assim que formados A clínica Quebrada Com dívidas Muito altas Ele sempre me dizia Eduardo As pessoas Se gabam Dizendo que começaram Do zero Eu comecei Devendo 2 milhões De reais Os credores Na porta Mas ele se dedicou Ele mergulhou No trabalho E ele conseguiu Salvar A empresa Do pai Junto com o irmão Mas sobretudo ele Ele acreditou muito Ele além de médico É um Grande administrador E eu até trabalhei Com ele Ele acabou me levando Ficamos um tempo juntos Mas eu acabei Me afastando dele Em relação ao trabalho Porque eu observava Que ele tinha Uma relação Não Para não falar Doentia Obsessível Eu ia dizer Não muito saudável Obsessível Com o trabalho Ele vivia Para o trabalho Vivia para o trabalho A ponto De ele ter Tido um problema De saúde Seríssimo E com risco De ter desencarnado Devido Ao excesso Isso é um jovem Ele é um jovem Um jovem médico Entendeu? E aquilo me espantava E eu falava Mas rapaz Você tem que Segura ele Eduardo Mas é isso aí Tem que trabalhar Não dá Não sei o que Aquela coisa Muito obsessiva Eu Teve um dia Que me marcou muito Que a avó dele Desencarnou E Eu pedi Que cancelassem A agenda dele Eu estava lá Na clínica Trabalhando Eu falei Olha Cancela a agenda Do Doutor fulano Porque Ele Hoje é Velório E sepultamento Da avó dele Para minha surpresa Se passa um tempo Quem está na clínica Doutor Meu amigo lá Eu falei Doutor O que você está fazendo aqui Ele falou Eu vim trabalhar Por isso Sua avó não morreu Num velório Ele falou Sim Já passei lá Rapidamente Cumprimentei a todos Rapidamente Ela já morreu E eu tenho que trabalhar Eu falei Jesus Mas nem a avó dele Ele ficou Para o velório Então Aí Um dia Ele me falou Que quase Veio a se separar Falou que não viu O crescimento Do primeiro filho Não Porque Tudo Era trabalho Focado no trabalho E nisso A minha esposa Estava grávida E aí E aí Eu pensei Meu Deus Eu não quero Essa vida Para mim É verdade Porque Eu com ele Eu tinha perspectivas Muito boas De ganhos Profissionais Financeiros Ele queria fazer Tudo por mim Gostava Ele gosta Até hoje Muito de mim Mas eu falei Assim Não Isso não vai dar certo Então Eu conversei Com a minha esposa Eu falei assim Olha Você quer ter um marido E um pai presente Ou você quer ter o dinheiro Ela falou Eu quero ter você E o marido ausente Ter dinheiro Mas o marido ausente Porque se ele Que era o dono Não tinha vida Como é que eu ia dizer Para ele Que ia ficar em casa Porque meu filho Não ia querer saber Porque ele é meu amigo Mas ele Ele colocava A empresa É a empresa Aí eu chamei ele Para conversar Falei Doutor Podemos Jantar Ou fazer um lanche Depois Ele falou Podemos Quando eu falei Para ele Que eu ia embora O homem ficou Assim O que que houve? Eu fiz alguma coisa? Você está chateado? Não doutor Não é nada disso não Eu não podia também Chegar para ele E falar Plenamente Mas assim Eu deixei claro o seguinte Doutor Meu filho vai nascer O senhor sabe Que a empresa aqui Exige Que a gente esteja aqui Full time O tempo todo Dedicação integral E eu não vou poder Fazer isso E eu estou fazendo Uma opção Pelo meu filho Aí ele falou Você vai viver Do que Eduardo? Falei Não sei ainda E não sabia mesmo Foi uma loucura Assim Às vezes a gente Toma umas decisões Na vida E na verdade Eu estou aqui Na Rádio Rio de Janeiro Hoje Por essa decisão Porque se eu estivesse lá Eu lutaria Nada teria acontecido E aí conversando Com um outro Grande amigo De Copacabana Ele falou Eduardo Aí ficamos pensando Em mil e uma possibilidades Ele falou Me ajuda aqui No meu escritório Me dá uma força Aqui no meu escritório Ele tem um escritório De contabilidade E você me dando Uma força Com clientes Você é psicólogo O que você puder Fazer por mim aqui Eu te dou um dinheiro Pouco Muito pouco Em relação ao que você tinha Mas você pode voltar A atender como psicólogo Que era o meu maior sonho Aí eu voltei A atender como psicólogo E fiquei ajudando Meu amigo As coisas foram acontecendo E hoje eu estou aqui Nesse microfone E eu continuo amigo Daquele médico E ele continua igualzinho Digamos que ele melhorou 10% Ele está dando mais atenção Ao filho Ao segundo filho Agora na pandemia Ficou mais presente Mas enfim Estou falando sobre isso tudo Sobre esse parágrafo O sexto parágrafo Desse tópico O primeiro lugar E o homem dispensável Quando Joana nos traz Essa reflexão Eu achava importante Compartilhar essa história Eu tomei uma decisão Arriscada Mas de comum acordo Com a minha esposa E ela entendia também Que ela precisaria muito De mim como pai presente E graças a Deus A gente tem que confiar Muito em Jesus Miranda É E nós que estamos ouvindo Joana e o depoimento Do Eduardo Podemos pensar Não é o meu caso Porque eu não estou À frente de nenhuma equipe Onde eu sou a líder Ou então pleiteando liderança Mas no dia a dia Isso acontece Nas funções domésticas Dentro de casa Sim Não é Saber que nós somos Um conjunto Alguém faz algo Muito bem Mas dá chance ao outro Também de apresentar Suas 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 capacidades Seus Recursos Sim E nós vamos observando Que se não desenvolvemos isso Em sociedade hoje Ontem estivemos juntos E hoje trazemos as marcas disso Perfeito Então direto ou indiretamente É pertinente A nossa condição ainda O Eduardo falou de uma coisa Muito interessante Falou de um caso De excesso de trabalho Mas nós vemos hoje também Pessoas que tem excesso de trabalho Porque não querem voltar para casa Porque tem conflito no lar E esse conflito no lar Quanto mais tempo ele ficar no trabalho Ele Vamos dizer assim Se sente melhor Eu me lembro certa vez Que Uma diretora da minha empresa Ela mandou um e-mail para mim Ela falou assim Você já viu o e-mail? Você viu o e-mail que eu te mandei? Eu falei assim Não Não abri ainda O O negócio da empresa Deixa eu ver aqui Cinco horas da manhã Que ela mandou o e-mail Então Fica complicado né Nem dentro do horário Não Porque Não Porque eu durmo pouco Então Eu já venho Sento Ela pode até mandar Só que você não deve Ficar vendo as cinco horas Porque eu passo mensagem Para esse aqui Meia noite Não Entendeu? Tudo bem Aí o que acontece Mas é por quê? Porque ela tinha conflito no lar Eu estou entendendo Então Ela O marido Trabalhava num outro local O filho também Ele Tinha um conflito no lar Que fez com que ela Mergulhasse no trabalho Para desligar dessas coisas Para desligar dessas coisas Entendeu? E A Joana fala nisso Só que a gente não se apercebe Que o tempo passa E aqueles a qual A gente deveria dar atenção A opção do Eduardo Foi ótima Por quê? O filho dele está crescendo Hoje tem sete anos Amanhã Vai ter vinte E aí O filho jamais vai poder Chegar para ele E dizer assim Você não estava presente Quando eu fiz isso Eu fiz aquilo E é muito interessante Porque os nossos filhos Nós somos os primeiros heróis Dos nossos filhos É o pai e a mãe E devemos ser sinceros Devemos dizer a verdade Claro Uma verdade Dentro do patamar De conhecimento Que eles têm E aí eu vejo Filhos Eu que ainda dou aula No segundo grau Aqui na ilha do governador Ainda E aí eu vejo Adolescentes chegarem Para mim Agora não Por causa da pandemia Mas no período Que estava normal E dizer Professor A conversa Que eu estou tendo Com o senhor Eu não tenho Com meus pais Não consigo falar Com meus pais Você está me vendo Como pai Você Para mim é um filho Então você fica tranquilo Até aconteceu Um caso De um garoto Que estava Com um conflito Porque Eu queria falar Com o senhor Pois não Pode dizer Aí conversamos E aí ele falou Olha Eu tenho Eu sou uma pessoa Que gosto Do mesmo sexo Eu falei Qual é o problema Aí Ele foi me contando Ah mas eu tenho Um conflito Com a minha mãe Porque a minha mãe É muito rigorosa E se eu falar Alguma coisa Para minha mãe Ela vai me colocar Na rua O meu pai Não Meu pai é espírita E entende Compreende E aí eu falei Então Você não tem Que dizer Para sua mãe Vai levando A vida normal Porque uma hora Você está crescendo Você daqui a pouco Está fazendo Uma universidade Já está terminando A faculdade O segundo grau E aí você vai ter A sua vida Eu tive oportunidade De dizer assim Meu filho O mais importante A sua vida sexual Não é importante O importante É a sua moral Sim Aquilo que você faz Para você Se você optou Pelo mesmo sexo Ou por qualquer outra coisa Isso não é problema Você é um ser humano Você ama Você não ama Você não ama Seu pai Não ama sua mãe Então Essa visão Porque Eu já vivenciei Vários casos Até de colocarem O pai era militar Colocou o filho Para fora de casa O filho Continuou O relacionamento Que ele tinha E Se formou Na universidade Adotou Uma criança Que é filho dele Hoje E olha Como é que a vida É Eduardo Do momento Que ele adotou Ele nunca mais Falou com o pai Com a mãe E a irmã Ele falava No momento que ele adotou Que ele adotou Pequenininho O pai se transformou Que era neto Aquele ser Aquele espírito Que estava chegando Já era alguém Que tinha um vínculo De repente Com aquele avô Ele é apaixonado Pelo neto Agora A maioria Quando se trata Dessa realidade Da sexualidade Quem é evangelizador E lida com jovem Sim Tem muito contato Com esse tipo De experiência Da última vez Que uma evangelizadora Me procurou Alguém que já Tinha passado Por momentos Muito críticos A nível Até de ficar Na ideologia Do suicídio Porque era Uma ideia fixa Então Teve um momento Que ela Foi mais clara Mais específica Eu falei Minha filha A sua orientação Sexual Para mim Não é mais importante Do que sua orientação Digestiva Mas tem uma diferença A afetividade Que vai acontecer Com a orientação sexual Não acontece Com a digestiva Você não fica Cativando chuchu Batata Tomate Macarronada Pizza Lasanha Então Você agora Não gosta da lasanha Você joga a lasanha Olha que tem gente Que fica Mas preste atenção Aí eu coloquei Para ela Você não gosta Da lasanha Você pode jogar A lasanha fora Mas a partir do momento Que a sua orientação sexual Está ligada A um vínculo afetivo Sim Pessoas não são descartáveis Então Seja qual for a sua orientação sexual Seja responsável Isso Perfeito O que você escolheu É você que vai viver Eu não posso julgar Nem opinar Porque não sou eu Que vai gerenciar a sua vida Mas nunca esqueça Que você tem que ser Responsável e digno Com quem está à sua frente Seja ele quem for E tem que ser por aí Você não pode mudar por dentro Você não conhece O histórico do outro Isso Chega na casa espírita A pessoa que chega Na casa espírita Com dificuldade Os espíritos já fizeram Levantamento na madrugada Porque ninguém entra Numa casa espírita Por acaso O acaso não existe Então Quando você chega Na casa espírita Pedindo socorro Eles já fizeram Todo o levantamento Da sua vida Onde é que são Os pontos mais emergenciais Para serem cuidados Como é que nós Vamos julgar e dizer Por aqui não dá Não senhor E temos que pedir Muitas vezes Senhor Dá-nos discernimento Para compreender No momento O que é Que o senhor me propõe Eu estava ouvindo Um pastor De uma igreja E as vezes Entra assim No facebook E eu estou escutando A palavra ali E ele dizendo Que mostrando Sempre ao filho dele Os critérios Que nós devemos ter Na hora das nossas escolhas E o filho dele Um belo dia Chegou e falou Pai eu quero conversar Com o senhor Eu quero que o senhor Me diga Sobre isso aqui Que eu estou querendo O que é que o senhor Acha Aí ele olhou Para o filho E falou assim Senta aqui O que é que você quer Ele não pai Eu quero que o senhor Me ajude a escolher Não Preste atenção Eu quero saber O que é que você quer Qual sua intenção Sua ideia E o porquê Aí nós vamos Refletir junto Ele não pai Mas eu queria Que o senhor Ah pai Preste atenção Eu sei que o senhor Já fez um montão De escolhas E já passou Por um momento Igual a esse Então o senhor acha Que eu vou ficar Batendo cabeça Sabendo que o senhor Já vivenciou isso E pode me dar uma dica Mais focada Então eu gostaria De ouvir O que o senhor Quer para mim Dentro daquilo Que eu estou me propondo Escolher Porque quando o senhor Disser o que quer para mim Aí o senhor Vai me dizer O porquê quer E nós vamos Refletir juntos Aí ele parou É você não é bobo não É verdade Depois ele disse Que viram Eu estava preparando O sermão para o culto Ele falou É isso senhor Que eu tenho que aprender O que o meu filho Me ensinou hoje Não é o senhor Que vai escolher para mim Simplesmente me impondo Mas eu tenho que estar Aberta para o que o senhor Espera de mim Que é que eu faça Perfeito Né? Olha o lado De reflexão Eu me lembro Que o Divaldo Pereira Franco Uma certa vez Quando ele acabou A palestra Lá na mansão do caminho Ele atende as pessoas Aí chegou uma senhora Para ele Ele falou assim Olha eu sou lavadeira E eu passo roupa É disso que eu vivo Aqui na favela O senhor poderia me ajudar Financeiramente Porque eu não tenho dinheiro Para pagar a conta de luz E aí ele se sentiu Muito incomodado Ele falou Minha filha Eu não tenho dinheiro Vá ali no Dilson Fala com ele E aí Ela entrou na fila De novo Né? Voltou O senhor Divaldo O senhor pode me ajudar Eu preciso pagar a conta De luz E aí A Joana apareceu Para ele Aí falou assim O que que está Te incomodando Meu filho Aí mentalmente Ele falou com ela Olha Essa senhora Está aqui Está pedindo dinheiro Eu estou constrangido Mas você sabe A história dessa senhora? Não Então Ela Realmente está Com essa problemática E ela orou Ela orou De tal forma Que as orações dela Foram levadas A outras esferas E lá Eles abriram um livro Né? E foram olhando Quem é que pode Ajudar essa senhora Quem está mais próximo dela E aí caindo do livro Lá quase caindo do livro Estava Divaldo Pereira Aí ele falou assim Ai eu Na mesma hora Estava caindo do livro Então Para vocês verem Né? Porque A necessidade Né? O carinho O amor Os espíritos Como ele falou É o complô Né? Eles vão ajeitando a coisa De tal forma Que vai nos levando A ninguém Estamos ligados Por acaso Mas não é só Na relação Conjugal Filial A nível de vida Ninguém é atraído Para próximo do outro Sem uma oportunidade De receber o bem Como é que eu cheguei aqui? Porque eu sempre Nas minhas preces Dizia Senhor Me ajuda A fazer o bem Isso eu sempre faço Eu saio para trabalhar Estou orando E pedindo Para ajudar E aí Fui dar palestra E ele me chamou Não Aqui Me chamou Você iria lá na rádio Fazer uma entrevista Tal Não sei o que Ah vou Aí na mesma semana Ele mandou para mim Olha essa semana Nem preparado estava Então Hoje eu estou aqui Com vocês Mas tudo É ligações Ligações A espiritualidade Não Agora Você não queria trabalhar Falou para mim Então você vai trabalhar sim Porque eu sempre Eu falava para a Rita Falava para o Rodrigo Falava assim A minha função Porque eu me lembrei De uma história De João De Valdo Em que havia uma mulher Dentro de um trem Ela pegava semente E jogava Com essa essa história Amélia Rodrigues A professorinha Mas conta Vai Não Aí jogando Aquelas sementes E uma criança Por que a senhora está jogando Essas sementes Ela vai dizer Meu filho No ano que vem Provavelmente A gente vai passar aqui Isso aqui vai estar florido E etc Então é exatamente isso Eu sou um lançador De sementes Então Porque Olha quantas pessoas Nós atingimos Aqui na rádio Quantos irmãos Nesse momento Que estão passando Por situações Em que a gente Fala algo aqui E a pessoa Está vivenciando lá E isso é importante Você está lembrando Porque nós Temos a mesma luta Que eles têm Sim No programa Quando nós estávamos falando Da situação do pai Que naquela de autoridade Às vezes dava Mais do que necessário Mais de uma palmada Não é A minha mãe aprontou comigo Sabe Lá nas brilhas do Nordeste Olha o negócio Ainda bem que eu tinha Uma avó no fundo do quintal Que gritava Mãinha E aí ela corria Você vai matar esta menina Passou Minha mãe já estava mais Né No final da vida dela Enferma Ah precisamos fazer Uma catarse ali Agora a senhora Vem cá Agora vamos conversar A senhora lembra Tal época Que era assim 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 Poxa mulher Você agiu E abusou Ela olhou Viu tudo Depois foi Pois é minha filha Você sabe Na minha infância Na minha vida Com meu pai Com meus irmãos Com a luta Também foi assim 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 Então não é ver no outro O inimigo Porque agiu conosco De uma forma infeliz No momento de crise Sim Porque no momento de crise Quantas vezes Já fomos infelizes Com alguém Não é Então é pedir a Jesus Que nos auxilie A conquistar a sobriedade Para que vençamos As crises Perfeito E tenhamos E tenhamos a tranquilidade De agir Já com autoridade moral De quem aprendeu a lição E está receptivo A ensinar o outro Eu Terminando uma palestra Lá na União Espírita Carlos Chagas Eu estava saindo Aí chegou uma senhora Que estava assistindo Falou assim Podia me dar uma palavrinha Com o senhor Eu falei Pode A palavrinha é a seguinte Eu tenho um conflito Com a minha mãe Tudo que eu fazia Minha mãe era contra Me batia E etc Hoje a minha mãe está doente E depende de mim O que o senhor Pode me dar de conselho Eu não posso ter conselho nenhum Porque eu estou precisando Para mim Mas eu posso dizer a você Que você está tendo A oportunidade Que Deus está ali De se reconciliar com ela E ser mãe dela E ser mãe dela Olha agora é você Que vai tratar dela Então faça ela Tudo aquilo que ela Não pode fazer por você Porque você vai ser feliz O dia que ela desencarnar Você vai estar tranquila O dever cumprido Dever cumprido Se o pai abusou Extrapolou Você não vai responder por ele Perfeito A dor que você sofreu Só você conhece Mas não nivele-se a ele Para justificar o equívoco dele Porque você vai responder Por esse nivelamento Perfeito E é pior Né? Então que a paz seja com todos O anjinho está ali sorrindo Sorrindo Olha agradecemos a Jesus E que tenhamos uma semana Reflexiva Mas com uma intenção sincera Em acertar mais Obrigada Jesus nos guarde A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro